Assisti The Chosen, olha no que deu, finalmente, assisti o primeiro episódio da primeira temporada, já tenho muita coisa pra falar, atrasado, atrasado, assisti série, não tenho tempo, desculpa, só assisti essa pra gravar os vídeos, porque tá dando essa baita de uma polêmica, do negócio que eu falei assim, poxa vida, tava todo mundo falando que era bom, agora tem um monte de gente falando que é ruim, aí tem outro gente que falava que era maravilhoso, tem um monte de gente falando que é perigoso, afinal de contas, é maravilhoso, é perigoso, é bom, é ruim, eu vou ter que assistir, tem um monte de gente me perguntando, na igreja, aqui na internet, já gravo os vídeos, já dou a minha opinião, quando alguém me perguntar, eu falo, olha, assiste lá o vídeo e tal, você vai me chamar de preguiçoso por causa disso? Poxa vida, eu tô gravando um vídeo pra você, deixa eu me apresentar, vai, olá, eu sou o Vitor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, pra isso basta que você deixe seu like, seu comentário, assim esse espaço na internet se torna um pouquinho, bem pouquinho, tá, muito pouquinho, de propriedade sua, é um canal que fala de Bíblia, de teologia, se você gosta desses assuntos, aqui é o seu lugar, já se inscreve, já ativa as notificações, o sininho, e sério, se você deixar o like, o comentário, é bem provável que o YouTube continue indicando conteúdos desse canal, que eu acho que dá pra aprender bastante com as coisas aqui, eu também aprendo com vocês, quando vocês deixam um comentário, quando você deixa um comentário bom, né, comentário mal criado, só vou aprender a xingar, então não, tá, além disso, além disso, se você gostar do conteúdo que você tá vendo aqui, na descrição vai ter um link com todas as minhas indicações de literatura pra você começar a sua jornada na teologia, tudo bem explicadinho, na sequência, o que você tem que ler de livros, etc, pelo preço do próximo livro que você compraria, você compra um plano pra saber qual livro que é melhor comprar, mas isso se você gostar do conteúdo que a gente tem por aqui, tá bom? Então dá uma passadinha no link, mas vamos falar de The Chosen, que você veio aqui por causa disso, né? Vamos falar de The Chosen, pra falar desse primeiro episódio, dessa primeira temporada, a gente tem que bater um papinho rapidão sobre veracidade e verossimilhança, tá? Que são duas coisas importantes pra gente pensar sobre arte de maneira geral, pra gente pensar sobre artefatos culturais de maneira geral, em especial aqueles que pretendem lidar com aspectos da história, com um H maiúsculo, certo? Então, veracidade, fatos verídicos, né? Quando a gente olha pra uma obra de arte, em especial obras que contêm algum tipo de narrativa, então você tá falando aqui de um filme, de um livro, de um musical, de uma peça de teatro, enfim, e ela tá narrando algo que aconteceu, aquilo pode ser um fato verídico, pode ser um fato ficcional, certo? Um fato histórico pode ser uma imaginação, pode ser ficção, ou pode ser veracidade, algo que aconteceu, de fato, na história. Então, você vai lá e vai escrever, ou você leu um livro que tá ali contando, viu um filme que tá retratando a Revolução Francesa, e ali você tem, no meio daquele filme, a tomada da Bastilha. Poxa, é um fato verídico, aconteceu, a Bastilha foi tomada, é um fato importante da Revolução Francesa, beleza. Tá vendo um outro filme sobre independência do Brasil, e Dom Pedro I foi lá às margens do Ipiranga e gritou, independência ou morte? Aí a gente já sabe que muito provavelmente não aconteceu, não é um fato verídico, é algo imaginado, a partir, inclusive, de obras de arte, de pintura, tem uma pintura famosa da independência, que, se não me engano, tá no Museu do Ipiranga, aí me corrijam aí, o pessoal da história da arte, da história do Brasil, me corrijam se é isso mesmo ou não, mas muito provavelmente Dom Pedro I não gritou esse negócio, as margens do Ipiranga com o cavalo, não foi bem assim. Então, você tem um problema aí, de fato verídico, histórico, ou de uma obra de arte ficcional. Os autores de The Chosen e, vamos lá, eu só assisti um episódio da primeira temporada, nesse primeiro episódio da primeira temporada, eu assisti no Netflix, não no aplicativo deles, legendado, então, original em inglês, legendado em português, nesse primeiro episódio, no Netflix, não sei se sempre foi assim, mas pelo menos agora tá assim, logo de cara tem um letreiro explicando, ó, aqui é ficcional, ou seja, tem um monte de gente fazendo críticas, do ponto de vista da veracidade das histórias que estão sendo ali contadas, que, poxa vida, de cara os caras avisam que não é veracidade, é ficcional, inspirado no Jesus do texto bíblico, mas é ficcional, certo? Então, eu não vou ficar aqui criticando veracidade, olha, não aconteceu isso daqui, não vou, honestamente, não vou, os caras avisam logo de cara, e você deveria ser esperto o suficiente para lidar com isso, né? Isso é questão de veracidade. Tem uma outra questão diferente, que é a questão de verossimilhança. Verossimilhança é diferente de veracidade. Veracidade é verdadeiro? Verossimilhança é verossímil? Veracidade aconteceu? Verossimilhança poderia ter acontecido? Verossimilhança tem a ver com aquela sensação que a gente tem quando a gente vai em um filme de ação do Bruce Willis. Nossa, Bruce Willis, revelei minha idade. Qual que é o ator de ação dessa época? Não sei mais? Não sei. Não vou no cinema? Não sei. Você sai de Velozes e Furiosos, ou de Missão Impossível, aí é o Tom Cruise, aí eu sei. E você fala assim, caraca, foi forçado isso aí, hein? Forçou a barra, hein, diretor? Ô, roteirista! Isso aí não dava, não. O que está faltando ali? Está faltando verossimilhança. Verossimilhança diz respeito a acontecimentos dentro de uma obra de arte que poderiam ter acontecido na vida real. Que poderiam ser verídicos. Não são, é ficção. Mas poderia ter acontecido. E aqui na questão da verossimilhança é onde eu vou me concentrar para esse primeiro episódio da primeira temporada. E alguém pode dizer, ah, mas não está preocupado nem com verossimilhança. Pô, não está preocupado nem com verossimilhança, eu aceitaria esse argumento para Jesus Christ Superstar. É, um musical da década de 70. Bom pra caramba, inclusive. Ou ruim pra caramba. Vai lá e assiste. Andrew Lloyd Webber é o mesmo maluco do fantasma da ópera. Então, espere qualidade. Espere qualidade para os padrões da década de 70. Godspell, que também é sobre Jesus. Aí, não estou esperando verossimilhança. Agora, a retratação de The Chosen é na Galileia. do primeiro século. Com elementos típicos do primeiro século. Do período de Jesus. Então, eu espero que isso seja retratado pelo menos superficialmente. Mais ou menos como era na época. Até pra você não ter uma visão distorcida de como a coisa funcionava na época lá mesmo. E aí, eu posso dizer que a série tem erros e acertos. E eu ainda posso dizer pra você que, mesmo com os erros, pode ser que ainda seja uma série artisticamente boa. Pode ser ainda que seja uma série que vale a pena assistir com o cristão. E isso é uma coisa que você vai decidir. O que eu vou fazer aqui é informar. Beleza? O que eu vou fazer aqui é trazer informações a respeito do primeiro episódio da primeira temporada. E do que eu acho que será essa primeira temporada, porque eu já tenho mais ou menos uma noção de algumas coisas do roteiro que vão acontecer. Dito isso, se esse vídeo você gostar, se tiver muito like, muito acesso, muito comentário, quem sabe eu faço mais uns dois ou três vídeos sobre a primeira temporada como um todo? Pode ser. Vamos ver se eu vou assistir isso tudo, se vocês vão me fazer ver esse vídeo, tá bom? Ou fazer esses vídeos. Falado sobre veracidade e verossimilhança, vamos falar então de algumas coisas que são acertos, ou de uma coisa que é um acerto central aqui. A galera entendeu que a questão dos impostos é fundamental para a narrativa de Jesus, e não apenas para a narrativa de Jesus, era um assunto quente. Não apenas na Galileia, mas também na Judéia do primeiro século. E dos povos que estavam sendo dominados pelo Império Romano, imposto era um treco de fundamental importância. Então aqui, palmas para The Chosen, palmas para os roteiristas. Eles sacaram um dos assuntos centrais, e parece que essa primeira temporada, pelo menos, vai ter uma boa parte do seu roteiro girando em volta dessa questão. Então, boa. Isso é uma coisa legal. Agora, preocupante é que eu não vi pessoas que criticaram a série, pessoas que, inclusive, lidam com o Novo Testamento, que são estudiosos e tal, não criticarem o que eu vou falar agora, que é um problema sério se o que você está querendo, se o que você está querendo, é entender o contexto ali de Jesus na Galileia do primeiro século. A Galileia do primeiro século não era daquele jeito, que está ali no The Chosen, no primeiro episódio. Em especial, no que diz respeito à cobrança de impostos. E eu vou explicar. O Império Romano dominava, sim, a Galileia do primeiro século. Existiam soldados romanos na Galileia, sim. Mas, toda a estrutura administrativa, especialmente no período do Ministério de Jesus, estava debaixo de um líder local chamado Herodes Antipas. O único cara que eu vi levantar essa lebre, inclusive, foi o Reinaldo José Lopes, da Folha de São Paulo. O resto da galera fazendo vídeo criticando The Chosen, não vi isso. E é uma parada meio grave, assim, do ponto de vista de entender o período que você está querendo retratar. Então, você jamais veria o Império Romano cometendo ingerências do tipo que você vê nesse primeiro episódio, ameaçando o tacar fogo num distrito inteiro de Cafarnaum, que, inclusive, nem seria uma cidade tão grande quanto está sendo retratada ali. Mas, tudo bem. Isso é uma questão um pouco menor. Ameaçando o tacar fogo num distrito inteiro de uma cidade, invadindo uma reunião numa sinagoga, interrompendo um mestre da lei ali, humilhando Nicodemos, um mestre respeitado ali. O Império Romano era cruel, mas a última coisa que o Império Romano ia querer é arrumar confusão. Pelo contrário, o Império Romano era cruel com quem causava confusão. Agora, você coloca lideranças locais ali, você deixa as lideranças locais exercerem a sua liderança precisamente para que você não tenha confusões. Então, se Nicodemos é respeitado, deixa ele ser respeitado lá. Se quem exerce autoridade é Herodes Antipas, é Herodes que vai cuidar daquelas questões internas. Ah, tem uma mulher ali causando problema e tal. Responsabilidade é Herodes. O Império Romano não vai ter ingerência naquele negócio, não. E, especialmente no que diz respeito à cobrança de impostos, o Império Romano não queria o envolvimento tão direto. Por isso, o que ele fazia? Para caras como Mateus, como Zaqueu, como Zaqueu não, a exemplo. A exemplo de Mateus, a exemplo de Zaqueu, como que funcionava? Qual que era o mecanismo? Eu tenho um governante local ali que é Herodes Antipas. A legião romana está até à disposição dele para executar questões que requeram mais força de exército e tudo mais. Agora, a cobrança de impostos, quem vai fazer é um cobrador de impostos local que vai comprar um papel. Vai comprar uma concessão, um papel do Império Romano, um contrato do Império Romano, dando a ele a autoridade para fazer aquela cobrança daqueles impostos naquela cidade. Por que o Império Romano fazia isso? Para não manter uma burocracia gigantesca ao longo de todo o Império. Imagina você ter funcionário do Império Romano no Império inteiro fazendo cobrança de impostos. Não vai rolar. Então, o que acontece? O cara ia lá, tinha o papel que autorizava ele, cobrava os impostos, daí a importância de você ter uma noção de como era a época, de ter literatura, de ler bons livros a respeito, que eu insisto, as indicações estão aqui no link que você encontra aqui embaixo na descrição. Mas assim, o cara prestava contas para quem? Para si. E ele entregava para o Império Romano tantos impostos quanto fossem possíveis. Porque ele ia pegar um pedaço para ele. Poxa vida, todo mundo que já ouviu uma pregação sobre Isaqueu já ouviu essa história. Ele ia pegar um pedaço para ele e outro pedaço ia dar para o Império Romano tanto quanto fosse possível. Mas não tem uma ingerência do Império ali. Não é soldado romano que está cuidando disso diretamente. E o cobrador de impostos é uma autoridade local. O soldado romano, o legionário romano, não vai tratar esse cara como um subalterno. Está entendendo? Pelo contrário. O Império Romano quer reforçar a autoridade daquele cara localmente. Então, você tem aí umas questões que, olha, jamais aconteceriam do jeito que está ali. Ah, então você está criticando a série? Eu estou dando uma informação. Você faz com essa informação o que você quiser. Talvez a série seja boa, talvez seja ruim. Eu estou te dando uma informação para que você saiba como a coisa funcionava. Nesse aspecto da verossimilhança, não tem. Outra coisa que para mim é mais preocupante que isso é a maneira como Nicodemus é retratado em especial nos diálogos dele com a esposa dele. Por quê? Eu sei que os autores da série tiveram uma preocupação positiva e nesse aspecto, de novo, é um baita de um acerto. Talvez o primeiro grande acerto nessa área, na produção de obras ficcionais a respeito do judaísmo do segundo templo. Então, obra ficcional, cinema. Cinema tratando o judaísmo desse período aí, da Galileia, no primeiro século, é o primeiro que vai numa direção um pouco melhor. Que direção um pouco melhor é essa? Perceber que os fariseus não eram meramente vilões. e me parece que o roteiro vai se desenhando para que Nicodemus não seja um vilão na história. Bacana, legal, super recomendável isso. Entretanto, cara, você tem que saber, tem que saber, você não tem que saber, mas eu quero te informar que os acadêmicos atuais, principalmente, eles não tratam os fariseus como vilões da história por causa de um conjunto de características que faz dos fariseus um grupo diverso que vai ter caras legais e caras não tão legais assim como em qualquer grupo político, que é o que eles são, e religioso, que é o que eles também são, absolutamente heterogêneo, que é o que eles também são. Agora, se eles são fariseus e eles não são outra coisa, significa que eles são um grupo heterogêneo, mas que tem algo em comum para que eles sejam fariseus, todos. E uma coisa que definitivamente faz parte do currículo do mestre da lei do fariseu é a propensão ao debate. Por que você vê tantas interpelações na rua, nas casas, fariseus discutindo, mestres da lei discutindo, discutindo com Jesus, mas discutindo entre eles também, entre si, porque é uma prática comum no período tanaitico, que é o período do judaísmo do segundo templo que a gente está trabalhando aqui no primeiro século. Então você tem Zugot um pouco antes e agora os Tanaima, que são os repetidores da lei. Esse judaísmo tanaitico estava interessado em debate. debate, 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 perguntas. E assim um mestre da lei vai perguntando para o outro e eles vão crescendo em conhecimento juntos ou testando o conhecimento um do outro. Você percebe que isso funciona desse jeito muito no livro judaico sagrado até hoje, o Talmud. Talmud tem uma série de discussões entre rabinos, o judaísmo rabínico, e aliás, isso é uma outra coisa importante. Aqui a gente está em uma fase de protoformação do judaísmo rabínico. Não existe judaísmo rabínico ainda no período de Jesus. E pelo menos no filme legendado, você vê o cara chamando os mestres da lei ali, Micodemos em especial, de rabai, que é mestre, rabi, e na tradução na agenda está como rabino. Não entenda isso como rabino moderno. porque o judaísmo rabínico ainda estava em formação nesse período. Rabi simplesmente no sentido de mestre. Mas, feito esse parêntese, qual que é o grande lance? Qual que é o problema aqui? O problema é que a marca dos fariseus e dos mestres da lei nesse período é do questionamento. E a esposa de Nicodemos no diálogo absolutamente ficcional, que não é problema nenhum com Nicodemos traz aqui, uma ideia de que mestres da lei têm que ter certeza, têm que trazer respostas e não perguntas. Isso é precisamente o oposto do que era esperado dos tanaim, dos repetidores da lei, aqueles que fariam com que a lei fosse interpretada e acessível ao povo. Você tem a Torá, a Torá tem respostas, a lei tem respostas absolutas de Moisés. A interpretação dos mestres da lei é alvo de debate. O mestre da lei não tem resposta definitiva. Ele oferece uma série de possíveis respostas aplicadas ao cotidiano que serão desafiadas por outros tanaim, por outros repetidores da lei, por outros intérpretes. Essa fase de formação do judaísmo rabínico se dá em constante debate entre figuras preeminentes de sabedoria, como Nicodemus é bem retratado isso na série, mas não dessa forma como pessoas com respostas absolutas, mas pessoas que estão se engajando em bons debates e se saindo muito bem nesses bons debates. Aliás, Paulo de Tarso era alguém que ganhou notoriedade muito provavelmente dessa forma, se saindo muito bem nesses grandes debates, não como alguém que tem respostas absolutas, mas como alguém que sabe perguntar muito bem. E que diante de perguntas também sabe oferecer respostas instigantes que levam ao pensamento. Então, essas pequenas questões, fechando o vídeo aqui, eu não gostaria que elas fossem tratadas como uma crítica contundente à série, mas que elas fossem uma boa base de interpretação da série para você. Saiba que na série você não vai encontrar fatos verídicos, na sua maioria, é uma obra ficcional, como eles já avisaram, e que você não vai encontrar ali uma ambientação precisa do ambiente no qual Jesus estava, nem uma representação precisa de quem eram os fariseus, e como no primeiro episódio a gente vê pouco Jesus, eu não sei dizer se é uma representação precisa a respeito de Jesus, mas isso é um assunto muito, mas muito mais complexo que se vocês quiserem, eu posso trazer para um próximo vídeo. Então, se você quiser, próximos vídeos, por que o pessoal diz que não pode assistir The Chosen? Por que seria pecado? É uma pauta de próximo vídeo, se você quiser, deixa aqui nos comentários. O que eu achei do Jesus da primeira temporada? É uma outra pauta possível que você pode deixar aqui nos comentários. Por hora, por agora, eu só posso dizer para você, assista como uma boa obra de arte e, quem sabe, se permita aquilo que a gente se permite em qualquer boa obra de arte. Pensar, se emocionar, refletir, levar para a cama, conversar e bater papo no dia seguinte com os seus amigos que também assistiram, aqueles mesmos amigos que assistiram, sei lá, O Grande Dragão Branco do Frank Dukes, Van Damme, sim, e vocês deram risada e discutiram no dia seguinte, se permita, obras ficcionais, elas enriquecem a gente culturalmente nas nossas emoções, nas nossas reflexões, por que não? Eu fico esperando para saber se vocês querem mais vídeos a respeito de The Chosen, o que eu achei do pessoal que acha assistir The Chosen Pecado, nossa, ou o que eu achei do Jesus, da primeira temporada, se você pensar em mais pautas, bota aqui nos comentários que eu vou ler com atenção, se você me xingar nos comentários, eu não vou xingar de volta, então não perca seu tempo, ou melhor, perca sim, porque eu ganho engajamento. Esse era o meu recado para hoje, passa aqui na descrição, clica nos links, eu vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau.